Fala aí galera, aqui é Henrique, bem-vindos a mais um episódio de Far Cry 4, essa próxima missão, é mais uma missão de escolha, ou a Amita ou o Sabal, eu vou ser sincero com vocês, eu queria pelo menos uma vez favorecer a Amita, primeira mulher tentando chegar no comando do caminho dourado, só que digamos que os ideais e o que ela está querendo, sim, ela quer o bem do país, ela quer que o país tenha uma economia e consiga sobreviver depois de ser livre, depois de não estar mais sob o controle do pagamim, mas o que ela quer é fazer isso com as drogas, com o ópio, e aí o Sabal não concorda, então na maioria das vezes essa próxima missão, se você tomar o partido da Amita você teria que defender, eu não vou nem falar defender, porque as três vezes que eu executei essa missão eu sempre tomei o partido do Sabal, e aí nós teríamos que destruir, então eu não vou falar o que eu não sei, porque eu nem olhei o que seria, eu queria sim tentar ajudar, tentar mudar um pouco, mostrar para vocês uma gameplay diferente, mostrar como seria, mas eu acho que está bom dessa forma. Enfim, logo no começo teremos uma cinemática da Amita, ela vai explicar mais ou menos a situação, aí é claro que isso vai mudar um pouco, dependendo da tua escolha, e velha história de sempre, se gostar do vídeo não se esqueça de deixar sua avaliação, comentar se você tem dica, se inscrever para continuar acompanhando, e você que já contribui com o canal, deixa seu like, fica aqui meu muito obrigado, volto daqui a pouco. Amita, você está bem? Você acha que é fácil? Ser a primeira mulher do caminho dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas, comentando sobre como você está destruindo o legado deles? Eu sou tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles, mas eles, eles só veem uma mulher. É um homem inteligente, a Jay me diz. Será que eu sou a pessoa certa para isso? Sabal tem vários defensores e sempre me perguntam, será que eles estão cegos ou... Ou sou eu que... Não entendo isso? Não, a indecisão é para os fracos. Ok, lembra da... Lembra da plantação de chá? As papolas foram enviadas para uma antiga fábrica de tijolos para processamento. Sabal quer destruí-la, esse cara é muito arrogante. E quer capturá-la? Exatamente. Isso é tudo o que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado. Eu digo sim e ele diz não. Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa. Vamos ver a parte do Sabal agora. Sabal. Amita me contou sobre a fábrica de tijolos. Aposto que ela chorou as pitangas para você. Ela veio com aquele drama todo sobre ser a primeira mulher do caminho dourado? Ela tentou isso comigo. Mas ela não te enganou, né, meu irmão? Essa heroína é um veneno. Simples assim. Mate os homens da Null e destrua a fábrica. Fim da história. Resolvi fazer um corte. Perdi um tempinho pensando se dá. Será que dessa vez não dá para fazer a missão da Mita? Mas eu achei que é a conclusão de que nós estamos seguindo o melhor caminho mesmo. Então vamos dessa forma até o final agora. Coletar explosivo. Vou usar a Asa Delta para me aproximar. Eu não sei se essa impressão é só minha ou mais alguém sentiu isso. Mas não dá a impressão que ela está tentando te manipular. Na cinemática ela fala de um jeito. E aí quando você conversa com o Sabal. Ou quando aparece escrito a descrição da missão. É... Para você aceitar. Você sente uma certa diferença. É como se ela escondesse alguns detalhes, sabe? Ah, ela está fazendo um negócio. Mas ela sabe que seria meio errado. Mas ela não quer falar daquilo. E aí ela fala um objetivo e tenta maquiar a porra toda. Pelo menos na minha opinião. Aí se você depois... Pô Henrique, eu segui aí teus vídeos. Eu também fiz a mesma coisa. Eu ajudei o Sabal. E aí eu não gostei do final. Aí você refaz, né pessoal. Isso daqui é um detonado. É um guia. Mas eu estou mostrando para vocês as minhas impressões. As minhas opiniões. Sobre o game. Então... Nessa parte eu só vou coletar. A munição nós pegamos antes de pegar as a Delta. Agora eu coletei só o Magic Kit. Vocês estão vendo que eu posso carregar até 4 Magic Kits. Mas eu acho que eu ainda não fiz upgrade. Eu só posso recuperar 3 slots de life. Com o Magic Kit. Depois de alguns upgrades você consegue recuperar até mais. Vai conversar com o maluco que é idêntico ao outro. Ravel Dar, Sargento, tanto faz. É uma honra, filho de Mohan. Vê aquela chamineta? Corte os cabos de suporte e é derrubo. Deve abrir um bom buraco para você entrar. Cortar como? Essa é a questão, não é? Eu guardaria os explosivos para a chaminé e o interior. E usaria aqueles elefantes para quebrar as manivelas dos cabos. Divirta-se. Até que o maluco ali está manjando o Paranáuei, hein? Bom, ele indicou o seguinte. Vamos usar a C4 para destruir a chaminé. Mas para destruir a chaminé você precisa destruir os suportes. Que são essas cordas de aço. Aí você pode usar... Não sei se o Molotov dá. Vou falar o que eu testei. Granada dá para você usar. O elefante mesmo. Só de você se aproximar ou caminhar na direção. Ou apertar o bola para atacar para frente. Ou empurrar. É o suficiente. Veículo também. Você pode bater com o veículo nos suportes. E funciona tudo da mesma forma. Bom, eu estou meio na dúvida. Se eu vou de forma furtiva. Ou se eu toco terror. Ou se eu mesclo as duas coisas. Eu posso fazer o seguinte. Levar de forma furtiva. E aí é mais cedo ou mais tarde, cara. É questão de tempo. Eu vou errar a porra de um tiro. E aí eu vou ser detectado. E aí a partir daí... Quanto aí? Eu toco terror. Acho que todo mundo vai curtir. Ah, aí sim. Agora eu gostei. Porque é muito difícil agradar todo mundo. Ah, meu. Você estava fazendo furtivo. Era da hora. Você tocou terror. Não gostei. Ah, você estava tocando terror. Era mais legal. Furtivo. Eu não gosto. Acho meio parado. É difícil de agradar, mas... Eu vou tentar, cara. O importante é que eu estou tentando. Tá. Tem um cara na metralhadora montada. Esse deve ser... Não. Eu ia falar que esse deve ser o maior problema. Na verdade, o maior problema é o cara no morteiro. Ele não está agora. É só depois que eles detectarem um corpo. É, vacilei. Digamos que a nossa tentativa furtiva vai acabar antes do esperado. Eu pensei que daria para eliminar uns três ou quatro. Vamos ver se vai dar certo. Se eu errar, aí sim é caixão lacrado. Ah, não errei essa. É, agora já era, meu. Parado, não acerto. Imagina em movimento. Vou tentar me movimentar. Aí isso deve ser o suficiente para o pessoal começar a jogar morteiro. Deixa eu explicar para vocês o negócio que acontece. E com o morteiro torna tudo mais difícil. Quando você erra o tiro e você não foi detectado, porque às vezes você errou o tiro, ele olha para você e aparece o símbolo de detecção. Vocês viram o que aconteceu agora? Ele vem mais ou menos na direção de onde a bala teria vindo. Não é preciso. O problema é que o morteiro vai cobrir essa mesma área. Onde você supostamente estaria. Só que o range, o alcance da explosão é muito grande. Então mesmo que seja um pouco afastado, é um perigo do cacete. Vocês não vão querer ficar parado enquanto essa bosta está atirando. Se bem que é só você tomar cuidado, se você prestar atenção. Por exemplo aqui. Tem o contato visual, tem o morteiro na minha visão. Qualquer momento eu posso virar lá, usando o meu rifle, eu elimino quem estiver mexendo no morteiro. Então não vai ter problema. Tudo bem, mas é muito mais complicado, porque são alguns níveis de detecção. Mas assim que eles começam a atirar, mesmo o negócio que parece que está longe, consegue infligir um dano legal. E se te acertar, se pegar em você, eu vou ser sincero com vocês. Eu já morri em missões de morteiro aí umas 15 vezes. Apenas uma vez, conseguiram me acertar e eu continuei vivo. Mas eu fiquei sem vida, só ficou vermelho piscando. Ué, eu tenho flecha dardo explosivo ou aquele cara estava carregando o molotov? Agora eu não entendi o que aconteceu. Então somente uma vez, foi muita cagada eu acho. Eu consegui ficar vivo, estando dentro do raio da explosão do morteiro. Tem que ser antes dele disparar. Aí, um pouquinho de sorte também, porque senão você acerta, mas aí o cara não morre. E eu acho que vocês já sabem o filme triste que é minha mira aqui nesse jogo. Tá complicado, mas ainda assim eu tô me saindo muito bem. Eu acho, né? Só acho. Pô, no vídeo anterior, não consegui gravar à noite. Gravei, eram 7 horas da manhã. Gravando antes de sair pra trabalhar. Minha voz estranha pra caramba, porque eu tinha acabado de acordar. Pô, não acerto uma. Teve gente que ainda teve a coragem de falar, pô Henrique, no comecinho do vídeo você parecia que tava bêbado. E tá, o cara começa o vídeo bêbado e até terminar já não tá mais. Em 7 horas da manhã. Pô, pessoal. Fiz o bagulho com tanto carinho pra vocês, tirando um barato, tentando fazer um barato mais engraçado. Mais frenético. Pessoal achando que eu tô bêbado. Aí é putaria. Meu, pra ser sincero com vocês, não é mentira, né? Eu não bebo, cara. A única coisa que eu bebo é minha... E teve até gente que comentou. A Pepsi gelada. E digamos que eu vou pelo que tá mais barato. Então agora, ultimamente, eu tô comprando a Coca gelada porque eu levo a garrafa. E aí tá me saindo 3,50. A Pepsi tava saindo 4 contas, então 50 centavos. Eu sou pobre, tá? Você que tem a ilusão de que as pessoas que fazem vídeo... Enquanto isso, vocês tão vendo que eu tô errando? Olha isso, cara. Eu sei que tem essa ilusão de que pessoas que fazem vídeo pra YouTube... Deu uma grana, pô. Um amigo dele atropelou ele. Só assim, né? Porra, o maluco foi parar longe, cara. Esse negócio aqui tá... Mano, que zona. Vou proteger o papagaio. Porra, pra confundir um elefante com o papagaio é foda. Já já eu vou usar um elefante, vocês vão ver. Eu ainda não mostrei pra vocês, né? Então, só bebo meu refrigerante. Eu não faço vídeo bêbado, não. E eu não gosto muito de... De cerveja, essas coisas. Aqui eu vou acabar tomando no botico. Não dá tempo. Tenho que esperar ele sair dali. Ah, o rei mim quer que eu morra, você tem certeza? O elefante vai cuidar desses caras, tenho certeza. Ai, 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 que beleza. Vai sumir. Ah, foi pra trás ou acertou? Eu sei que tem um carro capotado ali em cima. Alguém me detorou aqui, tô do outro lado. Bom, depois de um tempo, você vai ter um certo suporte. Quando eu digo um certo suporte, porque é meio bugado e o negócio tá variando. Usa a granada já pra destruir esse. Do próprio caminho dourado. Vocês vão ver no mapa que vocês tem a marcação em vermelho, que são os inimigos, né? São as marcações de alguém que é hostil. E aí vocês vão ter... Porra, pera aí, elefante. Vocês vão ter a marcação em azul. Tá embaçado, hein? Que são do pessoal do caminho dourado. Então você vai ter um certo apoio. Não conta muito com isso, não. Como eu tô errando isso daqui? Aí. Sabe quando você... Aí, você tem a vibra. Tá tão difícil acertar um. Tem um cara por aqui. Aqui no volante, velho. Que viagem. Aí, pra acertar. Agora acertei. Acerta. Acaba. E munição? Tem? Não tem. Porque o desespero fez eu gastar tudo. Acertei no braço. Acertei aonde? Não sei onde eu acertei. Mas é mais fácil o elefante matar o cara do que eu matar. Aí. Ah, vocês viram isso? Quando você vai ver... Na sua vida... Tanta forma do cara morrer... O elefante empurrou o carro. E esse carro atropelou o cara. Mano, só nesse jogo aqui, cara. Que bagulho foda. Esse daí foi muito foda. Da hora, meu. Da hora. Eu esqueço que a escopeta tem que chegar mais próximo. E aí, se eu errar... Porque de escopeta... Na... Dentro do range, né? Dentro do alcance dela, ela faz o trampo dela. Mas se você errar, o elefante faz o... Olha isso! O cara rebimbou pra cima, cara. Tá manjando legal. Tá manjando legal. Só mais um. Mais dois, na verdade. Bom, depois que nós destruirmos a... Os apoios, né? O alicerce. Tá certo chamar de alicerce? Não são os cabos, né? Eu vou resetar o checkpoint. Eu vou me aproximar da chaminé. E vou resetar o checkpoint. Que é pra ter certeza que vocês vão encontrar. E você resetem também. Que é pra ter certeza que vocês vão encontrar. Exatamente a mesma quantidade de inimigo. E eles vindo também do mesmo lugar. Então você já sabe o que esperar. É alguém vivo? Ah, depois de um tempo. Ainda bem que isso aconteceu. Senão eu não ia falar pra vocês. A movimentação de alguns inimigos, ela muda. Se você tá no chão, eles não têm essa tendência de subir nessas plataformas. Na plataforma da chaminé, sim. Onde tem o morteiro e tudo mais. Eles costumam subir ali. Mas nas outras casas, eles vão começar a subir se você estiver usando o elefante. É que eles precisam ter um... Sei lá, acho que é mais fácil pra inteligência artificial. Não sei. Eu sei que depois que você começa a usar o elefante, eles... Eles tentam se posicionar melhor. Já era. Deu nem tempo de atirar. Se atirou, errou, recarregou, vai dar pra acertar? Não precisa. Nosso Dumba aqui faz um trampo da hora. Dumba era um elefante, né? Vai ver, sei lá. Dumba era outro bicho. Será que eu acerto? Claro que não. Olha isso. Nossa, mãe. Aí. Esse cara nunca mais ia subir uma escada. Flecha. Não vou acertar a flecha. Vai no elefante mesmo. Ops! Eu tinha me esquecido que era divertido jogar com o elefante. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Vou começar a arrumar um jeito. Igual arrumei de encontrar o helicóptero. A maioria das missões você usa o helicóptero pra ir. Começar a usar o elefante. Dá um jeito, sei lá, cara. Ver aonde tem o mais próximo. E não é possível tocar o terror usando o elefante. Porque a resistência desse bicho é absurda. Muito absurda. Ah, essa aqui eles... Essa foi mamão com açúcar. O cara ficou parado. Acertei? Acertei. E aí, Rick? Foi skill? Foi habilidade? Não foi, pessoal. Pura cagada. Tá chegando um cara por trás, mas acho que vai dar tempo de plantar. C4. Pra esquerda no D-pad. Vai dar tempo. Plantar uma aqui atrás. Uma coisa que o jogo não fala. É aonde você tem que plantar. Inclusive, na tentativa anterior. Eu coloquei uma C4 na frente e atrás. E aí, aonde estaria indicado pra você destruir. A C4 continuava lá. Quer dizer, a que eu coloquei é onde não seria a posição foi mais efetiva. Talvez isso aconteça agora. Vocês vão entender o que eu tô falando. O foda é que eu tô ficando sem munição. É, eu vou ter que pegar... É isso. Agora entre e exploda o lugar. A C4. Estaremos aqui fora lutando com os malditos. Estaremos aqui fora. Tô aqui fora também e não tô vendo ninguém. Nossa, como que eu errei esse? Puta, que lá merda. Calma aí, cara. Dá um tempo. Agora que eu tô se mexendo, então... Agachado eu errei. Se mexendo eu vou acertar nunca. Tem que pegar uma... Empilhadeira. Pô, hoje o negócio tá aleatório demais. Vou pegar aqui a C4. 47 eu tenho munição. Ah, peguei mais 5 balas da escopeta. Isso pode ser útil. Então, eu só vou chegar ali no... Na boca da... Da chaminé. Esperar o checkpoint. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. Resetem. É... Reiniciar do último ponto salvo. Pra poder encontrar a mesma coisa. Já era, putal. Me dá a sua munição. É isso aí, pessoal. Fazer um corte rápido aqui. Ó, reparem que o C4 ainda tava aqui. Maior perigo dessa parte aqui é... São os inimigos que jogam o coquetel molotov. Porque eu vou usar uma tática bem interessante. Eu vou ficar nesse local. Porque eles têm que vir pelo mesmo caminho. Na verdade, eles podem vir pela esquerda ou pela direita. Mas no local que eu tô, tem que vir pela minha frente. Eu não tenho como eu ser flanqueado. O foda é se eu tô vendo o cara ali e não tô vendo. Agora eu vi. Vi mais ou menos também. Alguém morreu. Foi bala perdida, com certeza. Acaba da munição. Então os dois que apareceram, deu pra matar. A maior preocupação é esse cara. Esse cara é fumadão. Vocês já viram que ele já se movimenta igual maluco. Meu, todo mundo aqui fuma um bagulhão. Mas aquele cara ali, ele fuma um... Sei lá, desvairado. O negócio dele ali é alucinado. Vindo pra direita. Eu não tenho como vencer. Você espera, cara. Espera mais dois minutinhos. Vou desenhar um maluco na parede. Aqui. Esse daqui tá alucinadão. Tiro na cabeça. Esse é o último. Sim, é o último. São... Eles prestaram atenção? São uns aí. E aí é só você colocar a C4 nos três pontos. Se você encontrar alguma nota nessa parte, são notas contextuais sobre a produção. Eu tô começando a... Ter vontade de não mostrar. Tem algumas notas que são meio bostas. Deixa eu fazer igual o objetivo. Isso daqui que eu não entendi. Bagulho jegue, né? Não. Você tem que segurar o quadrado. Interessante que a quantidade de bomba, ela nem muda. Você vai até ali. Reparem que tá bugado ali. Segure para pegar a C4. Quadrado com o símbolo de... Que é preenchido nesse círculo. Parece que tá sendo... Começando a ser preenchido. Enfim, dá uma olhada. Tá tudo bugado. E aí você precisa segurar o quadrado. Não conta nem como se você estivesse gastando a C4. Depois você posiciona. E você não precisa sair por cima. Na verdade, não teria como sair por cima. O pessoal do caminho dourado vai abrir a porta pra você. Não adianta só posicionar. Simplesmente da forma antiga. Usar o botão. Colocar a C4. E depois sair e explodir. Tem que usar o quadrado pra colocar a bomba no objetivo. Aqui não tem uma distância. Reparem como tá bugado a mão do nosso personagem. Não tem uma distância mais correta. É só você ir com o caminho dourado. Aqui os integrantes. É onde eles pararem. Quer dizer que é tranquilo. Acho que você podia até ficar do lado de fora ali. Vocês viram que foi uma explosão bem pra cima. Teremos uma comunicação com o rádio aí. Com o Sabal. Sabal. A fábrica de tijolos queimou. Que ótima notícia, irmão. Estávamos sendo envenenados. Mas você concretizou a visão da Kira para o povo. Temos uma chance de voltar à pureza e comunhão com a Terra. As antigas práticas estão voltando. Graças a você, filho de Mohan. Então é isso aí, pessoal. A gente tá meio corrido. Mas pelo menos deu pra gravar mais uma missãozinha de boa. Vai ter uma comunicação meio estranha aí do Rabi e Heihana pelo rádio. Recomendo que vocês prestem atenção. Estranha no mínimo. Eu só vou esperar a mensagem do Willis. Ele vai se comunicar via rádio também. E aí eu encerro o vídeo depois disso. Eu não sei se vocês souberam, mas aparentemente um assassino louco correndo por Kirat com uma piração por máscaras. Acho que máscara é só a marca dele ou algo assim. Isso me fez pensar. Como seria a minha marca se eu fosse seriam? Quer dizer, vocês nunca me viram? Então não tem o fator de mistério? Jogar cartas é clichê demais. Máscara já tem dono. Estive pensando. Que tal merda? Estou falando de uma merda perfeita. Colocada certinho na testa das minhas vítimas. Mas não é tipo de arcio para mim. E que tives iriam olhar e dizer. Porra, essa merda é séria. Senhor Gali, estamos observando. É hora de nos encontrarmos. Mais instruções serão conhecidas quando vocês chegarem a estas coordenadas. Não consegue imaginar alguém espreendendo seu corpo com a merda na sua testa? Cadê o meu tipo? O cara é doente. Ele não só mata a gente. Mas ele caga nelas. Eu disse que é o Jack Estripador. Mas pior. Eu não sei de onde tiro essas coisas. Elas surgem sozinhas na minha mente. Vocês entenderam a pegada da mensagem do Rabi-Hei-Han? Um serial killer que caga nelas. E ainda ele comenta, né? Eu não sei de onde eu tiro isso. Porra, você está começando a ficar estranho, cara. Começar a mutar esse rádio. Bom, pessoal. A gente vai ter continuação de Far Cry 4. Fui.